Oito horas e trinta e seis minutos, é isso aí, estamos de volta com o nosso programa Cultura e Tradição, estamos sintonizados pela M1030, estamos ao vivo em formato de live no Facebook da Rádio Cultura de Canguçu. Hoje o nosso programa Cultura e Tradição vai bombar, né, porque estamos aí recebendo diversos talentos da nossa terra e eu já estou aí do lado, né, aqui do meu lado já está Isabela Corrêa de Oliveira, acertei o nome? Sim. Bom dia, Isabela, tudo bem? Tudo bem. Então nós estamos aí no nosso programa Cultura e Tradição Especial de Dia das Crianças, né, com diversos talentos da nossa terra. Isabela, eu queria que tu contasse pra nós aí, estuda no qual colégio aí? Colégio de Franciscano Nossa Senhora e Parecida. É, e tu tá em que ano aí? No quinto ano. Quinto ano já. Como é que a gente não vai ficar velho, né? Tu já tá no quinto ano. Isabela, de onde vem essa tua vontade, né, de cantar, de dançar, esse teu talento aí, de onde vem? É uma coisa tua? É uma coisa que vem de ti aí? Eu acho que é uma coisa minha, mas um dia quando eu vi o violão do meu pai lá na minha casa, eu acho que foi o dia que eu queria mesmo cantar, porque daí eu vi o violão e eu pensei, eu tenho violão, eu quero aprender. É, e o violão tava lá ou alguém tocava o violão? Alguém já... O violão tava lá, mas o meu pai... Arriscava? É. Arranhava. E aí a Isabela viu o violão e já pensou em tocar. E aí como é que começou? Tu já procurou a família, né, pra dizer, olha, quero cantar, quero tocar, e aí já te incentivaram. Uhum. E não parou mais. Não parei. E é uma coisa que tu gosta de cantar, gosta de dançar? Eu amo. É? Eu tô toda hora cantando e dançando, a minha mãe tem que pedir pra eu parar, porque senão não para. Senão não para. É 24 horas dançando e cantando. É, e depois a gente hoje... Como é que é o nome desse instrumento aí? Ukulele. Ukulele. Falei certo. É diferente do violão? É diferente. O violão tem seis cordas e eles têm quatro. Ah, o violão tem seis cordas e esse aí tem quatro. Muito bacana. E é mais fácil que o violão ou não? Eu acho mais fácil. É mais fácil? Por ter menos cordas, será? Ou não? Talvez. Talvez. E aí com quem tu faz as tuas aulas de canto, de violão? Com o Alex. Com o Alex Pins. É. O Alex é um grande aí, né, um grande professor aí, né, de diversos talentos da nossa terra. E como é que tu tá em casa? Agora já voltou as aulas, né? Sim. E antes, prefere estudar em casa ou na escola? Na escola. Na escola. É. Em casa é meio complicado. É, né? Ontem eu estive no Posto Branco e eu perguntei, né, pros alunos, prefere estudar em casa ou prefere estudar na escola? Eles falaram, olha, eu prefiro estudar na escola, né? Muito melhor, né, Isabela? Uhum. Vamos começar... Vamos começar com a primeira música? Sim. Vamos? Qual é a música que tu vai cantar pra nós? Viver Tudo Que É Bom. Viver Tudo Que É Bom. Então, hoje nós estamos recebendo aí a Isabela Correia de Oliveira, né, no nosso programa especial do Dia das Crianças. Então, a Isabela vai cantar aí a nossa primeira música, né? Como é que é o nome? Viver Tudo Que É Bom. Viver Tudo Que É Bom. Tudo contigo. Vamos lá. E quando tudo voltar ao normal, será o sol mais importante que o espelho e luz. A claridade não vai dar nenhum sinal da cruz e a saudade retornar, não apertar as mãos. E quando o tempo passar, lá estaremos num abraço apertado tom, a claridade, eternidade, amizade e som. Do natural de se ver tudo que é bom. Nesse momento, precisamos saber que o ideal é que o amor tem que prevalecer. Se todo mundo realmente, então, compreender. O amanhã nos trará alegria, um novo tempo de paz e harmonia. E quando tudo voltar ao normal, será o sol mais importante que o espelho e luz. A claridade não vai dar nenhum sinal da cruz e a saudade retornar, não apertar as mãos. E quando o tempo passar, lá estaremos num abraço apertado tom, a claridade, eternidade, amizade e som. Do natural de se viver tudo que é bom. Mas é um talento, né? É um talento nato. Isabela, de onde vem tanto talento aí? Não sei. Não sabe de onde vem tanto talento. O que era pra falar? Por que que tu escolheu essa música aí? Eu escolhi essa música porque eu acho que ela passa uma mensagem de esperança. Que tudo isso vai passar, que essa pandemia vai passar. É verdade, né? A gente... A letra... Tu tem a letra aí? Da música? Deixa eu ver aqui. A letra da música, né? Viver tudo que é bom. Quando tudo voltar ao normal, né? Será só mais importante que o espelho luz. A claridade não vai dar nenhum sinal da cruz. E a saudade retornar no apertar das mãos. E quando o tempo passar, lá estaremos em um abraço apertado. Um abraço apertado, né? O tom ali não faz parte. É isso, né? A claridade, internidade, amizade, né? Do natural, do que se viver, tudo que é bom. A vida, né? A gente... A gente... Acho que com essa pandemia, a gente aprende que a vida, né? Viver é... Todo dia a gente tem uma nova oportunidade, né? Isabela, a gente viu aí com a pandemia que viver é muito bom. A nossa vida é essencial, né? E a gente precisa dar mais valor à nossa vida, né? Essa música é uma mensagem pra quem tá em casa pra tudo voltar ao normal, né? É isso? Sim. Tá quase tudo voltando ao normal, se Deus quiser. É verdade. Ainda não te vacinou, né? Não. Ainda não tá na faixa etária ainda. Eu tô com a minha primeira dose. Já posso fazer a segunda. Agora, semana que vem, vou fazer. É... A gente tá ao vivo no Facebook. As pessoas que estão nos acompanhando estão meio tímidas, mas podem deixar a sua mensagem aí, ó. A Carla Klug, ela colocou... Que linda! Que programa lindo! Quem estiver aí nos assistindo, deixa a sua mensagem pra Isabela pra gente compartilhar com esse talento, né? A gente tem que compartilhar. Isabela, já voltou aí as atividades do CTG? Que a gente sabe que tá envolvida com tudo, né? É a dança, é canto. Já voltou aí as atividades? Já voltou. Já teve quatro ensaios. Quatro ensaios já. E tu tava ansiosa pra essa volta aí? Sim, eu tava muito feliz, porque eu adoro dançar. E daí, quando minha mãe falou que ia voltar ao ensaio, fiquei bem feliz. Ficou bem feliz. É. A gente, agora aos poucos, né? As entidades já estão voltando. As invernadas, né? Já tá ansiosa aí pra te apresentar? É. É, tem que ser, né? Tem que se apresentar. Isabela, tem mais uma música pra nós? Tem mais. Aqui a gente aproveita todos os talentos, né? Quer tomar uma água? Enquanto isso? Isabela, isso aqui é ao vivo, né? A gente... A gente é tudo ao vivo. Quer uma água? Olha só. Karine Schwartz-German, instrutora aí de danças do nosso município também. Uma grande ensaiadora. Bom dia. Linda. Uma voz encantadora. Ela deixou aí o comentário. A Carla Kluge. A Isabela. Cheguei a me arrepiar de ouvir essa música. Lindíssima. Rica a voz. São aí as pessoas deixando a sua mensagem pra Isabela. Vamos com mais uma? Qual é a próxima música? Girassol. Girassol. Essa música é linda, né? Vamos lá. Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentada com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol E que eu esteja preparada a quem me conduz Que eu esteja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz E de frente pra luz Essa música é linda, né? Isabela, essa música Girassol Ela predominou bastante aí, né? Fez um baita sucesso E agora no dia das crianças Eu sei que a juventude já Já não se sente muito criança, né? Mas é criança ainda Onde é que vai comemorar esse teu dia das crianças aí? Acho que é na minha avó É, na tua avó E a família Eu não sei hoje, a voz hoje tá falhando Sempre te incentiva a tua família Hoje a tua mãe tá te acompanhando aqui no estúdio A gente conhece a tua família Mas eu queria que tu dissesse aí pros nossos ouvintes, né? Toda a família te acompanha aí? Sim Nos almoços, às vezes Eles pedem pra eu pegar o meu violãozinho Como eles dizem E tocar O violãozinho O violãozinho Ai, ai, ai E aí é tu que faz aí o show aí da família É E o que que tu pensa do teu futuro aí? O teu... Tem alguma carreira já que tu já pensa? Eu sei que tá meio cedo aí, né? A gente muda de ideia, né? Eu mesmo tava na dança Agora já tô no rádio A gente vai mudando Mas como é que tu pensa aí do teu futuro? Já gosta de alguma carreira aí? Eu quero continuar cantando, né? Mas... Continuar cantando Continuar cantando Não penso mais em outra coisa É Pensa na música Na música Viver da música Olha só Promete, Isabela Que a hora que tu tiver famosa aí com o teu show Tu vai chamar a gente Aqui da Rádio Cultura Pra gente ir lá cobrir o teu show em Camposul Tu vai ter que... Vai ter que abrir um espacinho Principalmente se a gente ganhar um área VIP aí, né? Quem sabe? Né? Um camarote aí da cantora Com certeza, né? Deus o livre Aí, Isabela A hora que tiver lá em cima Como a gente diz Não te esquece da gente É... É uma longa caminhada É uma longa caminhada, né? Isabela Então a música faz parte aí da tua vida E tu quer levar pro teu futuro Sim Que bacana, né? A gente vê o quanto é importante A Ciranda Estudantil Nativista aqui em Canguçu Agora ela vai voltar do modo online E tu faz parte desse evento, né? Participando aí na dança, no canto Tu vai participar da Siena esse ano? Sim É... O que que tu vai participar aí? Vou cantar Vai cantar Com certeza, né, Guilherme? É isso aí E vai gravar o teu... Já gravou o teu vídeo na escola? Gravei ontem Que música tu cantou? Rancho de Luz Rancho de Luz Essa música é linda, né? Vai ter que um dia voltar pra cá Pra cantar essa música Essa música é lindíssima mesmo Olha só É... O pessoal lá no Facebook Vamos ver então se o pessoal já está... É... Comentando O pessoal já está assistindo hoje, né? Temos 32 pessoas aí na live Mas o pessoal não está comentando Vamos agilizar esse povo aí Isabela Tem mais uma música pra cantar pra nós? Tem Qual é a próxima música? Ei Pai Ei Pai Vamos lá então Tudo contigo Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando meu coração do... Que não é seu e eu sei Que todas as noites tu vens para acalmar a minha mente Pondo no meu coração que eu sou o teu Tchururu Tchururu Ei Pai Olhando pra você me lembro bem E das noites que passei e lutei aqui Pensando estar sozinha sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinha não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Tchururu 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 Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando meu coração do... Que não é seu e eu Eu sei que todas as noites tu vens para acalmar a minha mente Pondo no meu coração que eu sou o teu E tu és meu E tu és meu É isso aí Isabela Correia de Oliveira cantando e encantando no nosso programa Cultura e Tradição Especial de Dia das Crianças Isabela, a gente não tem aí palavras para te agradecer a tua presença Eu sei que acordar cedo de manhã é complicado, né Mas tu veio aí com a tua disponibilidade, né A tua mãe aí te acompanhando E a gente te agradece, Isabela Pela tua presença E a gente quer, assim Todo sucesso do mundo, né Eu sempre te desejo sucesso A nossa rádio estará sempre de portas abertas para ti Quando quiser vir mostrar o teu talento aí Venha E a hora que tu ficar famosa, por favor, não esqueça de nós Não vou esquecer E eu que agradeço por esse convite É A assessora está soletrando lá A assessora Presta atenção na assessora Olha só Daqui a pouquinho a gente vai estar recebendo A gente está no Facebook ainda, Goulart Tá A gente daqui a pouquinho a gente vai estar recebendo A Ana Júlia Nós vamos estar recebendo A Amanda também Vamos estar recebendo A Joana E a Sofia Barrocas Hoje o programa Tá que tá Eu vou ver aqui no Facebook Eu estou acompanhando ali as mensagens Vamos ver se aparece aqui pra mim Eu acho que aqui não está aparecendo Deixa eu ver Sobe mais pra cima aí Goulart, aí mais pra cima Vamos ver Vai indo Vai subindo Eu não estou vendo Aí Aí A Carla Klug Vai descendo mais pra baixo Aí Aí Olha só A Karine Christian Rodrigues Bom dia Linda Uma voz encantadora O Christian Rodrigues da Cruz Colocando Canta muito Parabéns Patrícia Silveira Bom dia Que voz linda Parabéns A Sandy Miller Que vai vir também no nosso programa Cultura e Tradição Colocou aí Linda A Leia Rocha Top Ela colocando aí A Aida Regina Goulart Baixo Colocando Maravilhosa O Volmar Silveira Domingues Parabéns Grande cantora Linda Voz Parabéns A Nelly Ram Parabéns Aí Linda Voz Tá famosa já Tá famosa Isabela Azuma Silveira Pinto Parabéns O Christian Rodrigues Essa música é linda A Flávia aí Já colocando os comentários Arrasa Isa Olha Muitos comentários Vai descendo aí embaixo A Noeli Oliveira da Silva Parabéns A patroa do CTG Tá te assistindo Ó Queremos também a presença Aí da patroa e do patrão Lá do CTG Tropeiros Da Amizade No nosso programa A Graciele Né Colocando aí Linda Joares Reis Gonçalves Tem aí o da Borges Muitos comentários aí Vão comentando Que a gente Tá bombando Isabela Como é que tu se sente aí Com esse Reconhecimento Desse povo aí Me sinto bem Eu me sinto agradecida É Então tá bem Então Era isso Quer falar mais alguma coisa Queria dar um feliz dia das crianças Pra todas as crianças Pra todas as crianças É verdade Um feliz dia das crianças Pra ti Aproveita o teu dia E continua aí Com essa tua energia Com essa tua luz Irradiando aí todo mundo E muito sucesso sempre Vai ter que voltar no programa Cultura e Tradição Mais vezes Aceito esse convite Aceita Então tá bem Lucas Goulart Nós vamos Pra um rápido intervalo E daqui a pouquinho Nós já voltamos aí Com mais programa Cultura e Tradição Com a presença da Ana Júlia Vamos lá então Você está na mais ouvida Cultura Cultura Calani Vargas Coelho Nutricionista Realiza avaliações físicas Como peso e medidas Auxiliando em orientações gerais Para contribuir no teu dia a dia Como preparação dos alimentos Organização semanal Planos alimentares individualizados E organização familiar Conta ainda Com um aplicativo disponibilizado Com receitas e interatividade Com seus clientes Nutricionista Calani Vargas Coelho Com consultório Localizado Na rua Silva Tavares Mil quatrocentos e sessenta e seis Sala trezentos e um Atendimento também na pró-vida Descontos especiais Para associados E ouvintes da Rádio Cultura Que escutarem a propaganda No Cultura e Tradição Na primeira consulta Ganharão um brinde especial Telefone para contato Nove oito quatro cinco cinco Quatorze cinquenta e sete Instagram Arroba Nutri Calani Vargas Amiga Que decoração mais linda Que foi a do teu casamento Gostou amiga Foi a Simone Decorações Quem fez ela Além de ter um atendimento Diferenciado Ela me ajudou a planejar Cada detalhe do nosso sonho E por tudo em prática Ficou linda demais Mesmo E deu para sentir O quanto de carinho E amor Que ela colocou Em cada detalhe Me consegue o contato dela Claro Te passo sim É o Nove 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 setenta e oito Noventa oitenta Simone Decorações Porque para nós Todos os momentos Devem ser Comemorados Está precisando de um carro novo Ou usado Fagundes Bundes Veículos Está localizado em Cango Sul Com dois endereços Para melhor atendê-los Na rua Júlio de Castilhos Mil seiscentos e noventa e nove E Oswaldo Aranha Duzentos e vinte e quatro Referência em qualidade Com mais de dez anos No mercado de trabalho Fagundes Veículos Tem carros novos e usados Realiza compra Vendas e consignação Venha conhecer Nossas condições exclusivas Estamos nas redes sociais Arroba Fagundes Veículos Ou pelo WhatsApp Nove oito quatro dezenove Setenta e quatro cinquenta Ou nove oito quatro cinco quatro Vinte e um noventa e sete Gostou? Vai lá! Fagundes Veículos Quer construir, reformar Ou renovar sua casa Com as melhores ofertas Da cidade? Então aproveite Porque a Lojas Quero Quero Está pronta para receber você Na Lojas Quero Quero Tem tudo em materiais De construção Eletroimóveis Com condições que só a rede De casa e construção Com mais lojas no Brasil Traz pra você Estamos na rua Conselheiro Brusque Três sete cinco Esperamos você Com todos os cuidados Se você preferir Pode chamar a gente Direto pelo WhatsApp TDD cinco três nove nove um noventa Zero três meia três Lojas Quero Quero Fazer parte da sua vida É tudo pra gente Cultura É tudo pra gente 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 Se inscreva no canal 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 E fui pra lá Bem em 2020 quando começou a pandemia Quando começou a pandemia Trocou de escola Troquei de escola Mas pelo menos Como as aulas lá começam mais cedo Eu consegui aproveitar um pouco E me acostumar com os corredores Que bacana E aí deixa eu te fazer uma pergunta Prefere estudar em casa Ou no colégio aí? No colégio No colégio É melhor? É melhor Por causa que Às vezes O colégio faz várias coisas legais Pra gente E quem tá em casa Infelizmente não pode aproveitar Então Por esse lado É melhor estudar no colégio Melhor estudar no colégio, né? A gente vê nas redes sociais Aí o colégio fazendo várias atividades, né? E quais atividades aí Que tu já participou aí Tem alguma atividade já Que tenha participado aí da escola? Que tu te lembre? Olha Eu já participei da Ronda Que teve esse ano Declamando E... Mas tirando isso Eu acho que nada É Só as coisas que o colégio faz para os alunos Que bacana Não as coisas que os alunos Demonstram no colégio Entendi E agora Eu queria te perguntar A gente sabe, né? Que tu tem um talento nato aí, né? De onde vem Essa tua paixão aí Por participar, né? Tanto declamar Cantar De onde vem essa tua vontade aí? Olha Nunca na minha família Teve Muita coisa assim Mas a minha mãe sempre gostou De escutar música Aham E... Eu desde cedo Sempre gostei Dessas coisas e tal E... Quando eu entrei no primeiro ano Eu já entrei na aula de música Por causa que eu gostava muito E aí foi tu que pediu para entrar na aula de música Ou a família aí que te incentivou a entrar na aula? Aham... Primeiro eu quis Aí depois que eu quis Me incentivaram E aí eu entrei É E depois que entrou, professora Foi só sucesso? Só sucesso A Ana Júlia é uma criança que se desenvolve muito rápido, né? Tem uma facilidade muito grande E gosta, né, Guilherme? O que é... Tu que é professor de dança também, né? Se gosta, vai muito rápido Então ela entrou começando no violão Depois já foi cantando, declamando Hoje toca teclado também Então a gente está se desenvolvendo em todas as atividades, né, Ana Júlia? É Todas as atividades É... Goulart, vamos ver aí quem é que está com nós no Facebook Para a gente ver os comentários, ó O mano está de olho, ó Leonardo Eu vi ele Leonardo Coelho já está de olho É o teu irmão Sim É, já está de olho A família presente A Vera Zanetti lá, ó Gui, estou aqui em Pelotas assistindo A Tatiane Furtada Fontoura Colocando aí, linda É... Tem muitos comentários Vai descendo aí para a gente ver aí Tem mais comentários? Para baixo? É isso aí, né? O povo está tímido hoje De manhã cedo Ana Júlia É... Depois então que entrou aí na aula de música com a professora Não parou mais Não É... E é uma coisa que tu gosta? Te faz bem a música? É uma coisa que assim Me renova Tanto escutar Quanto fazer música É uma coisa muito boa Que traz uma energia muito boa para mim E a música faz bem, né? Como faz? Às vezes a gente está triste Bota uma música Vai fazer uma faxina em casa Bota uma música, né? Todo dia Quando eu vou arrumar o meu quarto Eu coloco música Coloca música Porque é muito bom E tu já arruma o teu quarto? Já Essa tarefa não é mais da mãe Não Não? Ah, que bacana então Que idade já tem, Ana Júlia? Dez Dez anos, né? Isso aí Vamos começar com a música Com a declamação Por onde a gente vai começar? Declamação Declamação Então enquanto a Ana Júlia Vai se preparando Vai... A gente vai arrumando o microfone dela Vai subindo uma trilha para mim E aí a gente vai se organizando aqui no estúdio Pode ser? Vamos lá então Tchau! 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 Tchau, tchau. Então tá bem, enquanto a gente tava preparando aí o microfone da artista, eu vou deixar agora tudo com ela. Ana Júlia, tudo contigo. Tá bem. Dos versos de Jurema Chaves, de Campos e de Flores. Trago o louro dos trigais em meus cabelos e dois pedaços de céu no meu olhar. Dentro da alma, guardo com desvelos a poesia que em mim vem se aninhar. Trago em mim a meiguice de menina e o perfume do campo ao sol se pôr. E um anseio de amor, terra sulina, nesta cultura que cultivo com fervor. A boneca de pano, minha infância, cirandando pelas tardes varaneias. A canção das águas em ressonância e o perfume no florir das laranjeiras. As noites musicais, luar prateado, suspira nas varandas florecidas. No meu rancho humilde, mas sagrado, tenho meus pais para me ensinar a vida. O dia acorda gargalhando o sol, eu me debruço para sentir a brisa. Pousando meu olhar no arrebó, tenho bem mais do que meu ser precisa. Eu bebo o céu na água espelhada, todo o frescor da mãe natureza. Dádivas divinas não são ofertadas num cenário simples de tanta beleza. Amo esse pampa singeleza e tudo o que me cerca e me fascina. Me transmite amor e delicadeza na flor gaúcha do meu ser menina. Divino pago, riquezas tantas que a mão de Deus tem abençoado. Reza muito mais aquele ser que canta, honrando a estampa deste chão sagrado. Sou gaúcha sim, mesmo pequena. Canto a versejar meu pago sul. Trago no peito a cruz de Lorena e o perfume do campo ao sol se pôr. É isso aí. Olha, um talento, né? Enquanto a gente vai descendo o microfone, Lucas Goulart, vamos arrumando a sobe a trilha aí, que aqui é ao vivo, né? É tudo ao vivo. É isso aí. Estamos de volta com o programa Cultura e Tradição, com a prenda Ana Júlia, né? Que está encantando aí do nosso programa. Cris, junta aí o microfone mais pertinho de ti, tá saindo a voz aí, Goulart, bem tranquilo? É. Cris, esses talentos aí que chegam lá na tua escola, no Espaço Cultural Acordes, são talentos aí que são joias lapidadas aí, né? É um trabalho bem legal, né? A gente vai crescendo junto com eles e fica impressionado, como agora, né? A professora senta aqui do lado e fica olhando como falar bem, como se destrinchar bem. É verdade. É só o orgulho. Só o orgulho desses alunos. Eu vi esses dias nas redes sociais que tem várias modalidades lá, né? No Espaço para as crianças se desenvolverem. Tem. A gente trabalha com várias atividades, né? A gente trabalha com violão, com instrumento de percursão, a gente trabalha musicalização infantil, né? Por exemplo, a Ana Júlia, como relatou, entrou no primeiro ano. Então, a gente pega crianças já antes da alfabetização, trabalha ritmo, trabalha repertório e já vai alfabetizando junto com a música, né? De todas as idades. Todas as idades. E tem gente ainda que segue no teclado ou não? Segue. É. Vamos ter que participar do programa e trazer o teclado, né? E tem umas mães talentosas também. Pois é. Não é o teclado, é o violão, não é? É, tem umas mães talentosas também. As mães talentosas que tocam violão vão ter que participar do cultura e tradição, né? Já até rimou. Não queria entregar ninguém, mas diz que está aqui dentro da sala. Diz que está aqui dentro do estúdio assessorando a sua artista, né? Mas está tudo bem, vamos ter que agendar. Ana Júlia, essa declamação é uma poesia que tu sempre procura, a professora te indica, como é que funciona aí a poesia? Olha, eu sempre procuro saber, mas quando eu não procuro, a prof sempre dá algumas opções e tal. E aí eu escolho a que mais me agrada e declama. E aí declama. E aí como é que funciona os ensaios? Tu já te ensaia em casa também e depois com a professora? Ou é só lá no ensaio com a professora? Não, eu também ensaio em casa e com a prof. É, eu quando participava da cena me ensaiava olhando para o espelho. Bem faceiro lá no roupeiro da minha mãe, me olhando no espelho, tu também é assim? Mais ou menos. Mais ou menos, é. É isso aí, né? Cada um se ensaia da sua forma, né? Bem faceira. Vamos com poesia de novo ou tem a música? A música. A música? Prefere cantar sentada, de em pé, com o microfone na mão? Tu que manda. Na mão? Na mão. Então, Goulart, hoje eu vou te dar trabalho, Goulart. Sobe a trilha. É isso aí então, né? O Goulart hoje está trabalhando. A loucura, né, Goulart? Olha só, é, a gente, sobe para mim os comentários aí, enquanto a Ana Júlia aí já está se preparando. É, já tem uma próxima artista lá, a Amanda já está pronta para entrar no ar. Sobe aí para mim os comentários, olha só, subindo, subindo, sobe mais um pouquinho aí, isso aí. É aí, tá, mas sobe para mim para cima que eu quero ler os de cima lá. Aí, a gente está acompanhando aqui no Facebook, olha, o Leonardo Coelho, olha, o Mano fica babando e feliz de ter deixado um pedacinho de mim em Canguçu representando na arte gaúcha. A Flávia comentando, obrigado a Cristiane Dias Ribeiro pelo carinho e dedicação de sempre. A Maria colocando seus parabéns. Leonardo, ó, e com a Cris que me ensinou os passos no violão, um dos primeiros alunos da Cris, muito bom ver essas duas juntas. É isso aí, né, talentos sendo revelados em Canguçu. Só para dizer que eu comecei a dar aula bem novinha, tá, que agora o Leonardo me estragou ali. Ah, estragou. É, eu era bem, eu já estava saindo das fraldas e comecei a dar aula, me lembro bem. Não vão revelar a idade, então. É, eu sou o primeiro aluno, me conta uma dessas, Leonardo, no sábado dela. E há quanto tempo a professora já está nesse percurso aí? Há 20 anos. Há 20 anos, né. Mas realmente, eu comecei cedo, com 14, 15 anos já comecei a dar aula de casa em casa. É, é verdade, a Cris é um sucesso. Vamos lá então, Ana Júlia, tudo contigo. Interpreto de Senair Maiká, Canto dos Livres. Se meu destino é cantar, eu canto Meu mundo é mais que chorar, não choro A vida é mais do que pronto É um sonho com matizes sonoros Ai, os que cantam desditas de amores Por conveniência agradando os senhores Mas os que vivem a cantar sem patrão Tocam nas cordas do seu coração Quem cantar, refresca a alma Cantar a doce ao viver Assim eu vivo cantando Pra aliviar meu padecer Quisera um dia cantar com o povo Um canto simples de amor e verdade Que não falassem misérias, guerras Nem precisasse clamar liberdade No cantar de quem é livre Ai, melodias de paz Horizontes de paz Horizontes de ternura Nessa poesia de andar Quisera ter a alegria dos pássaros Na sinfonia do alvorecer E cantar pra anunciar Quando vem chuvas E avisar que já vai anoitecer E ao chegar a primavera com as flores Cantar um hino de paz e beleza Longe da prisão dos homens e da fome Pra nunca cantar tristezas No cantar de quem é livre Ai, melodias de paz Horizontes de ternura Nessa poesia de andar Quem cantar, refresca a alma Cantar a doce ao viver Assim eu vivo cantando Pra aliviar meu padecer Assim eu vivo cantando Pra aliviar meu padecer É isso aí, Ana Júlia Cantando e encantando No nosso programa Cultura e Tradição Gularte, sobe a trilha! Vamos ver aqui no Facebook A gente tá acompanhando aí os comentários no Facebook Vamos subindo aí um pouquinho Pra artista respirar um pouco Mais um pouquinho pra cima, Gularte Olha, o Leonardo dizendo Não me entrega também, Cris Não é pra entregar a idade Não me entrega a idade A Marla Romano aí Cris, parabéns A Elissi Vinkel, bom dia Muito lindo Essa prendinha aí, parabéns A Noelia Oliveira da Silva Linda música Carina Correia Linda, Ana Júlia E já tá famosa já A hora que ficar famosa Ana Júlia não esquece de nós, tá? Claro que não É isso aí Ana Júlia Hoje é o nosso programa especial do Dia das Crianças, né? E as crianças aí são puras, né? No que dizem, né? A gente sabe disso E eu queria te perguntar os teus sonhos, né? Todo mundo tem um sonho, né? Como a Ana Júlia assim... Qual o sonho da Ana Júlia? Tem algum sonho que queira realizar aí? Uma coisa que eu quero assim, há anos, mas anos mesmo, é algum dia me tornar veterinária Veterinária Por que veterinária? Eu sempre gostei muito dos animais, gostei de cuidar, sempre quis ter muitos animais em casa É? Por mais que meu pai não deixasse Acontece É... E... Sempre que eu via algum animal... Ainda vejo, né? Algum animal na rua, eu sinto tanta pena, eu quero trazer pra casa É... Só uma coisa que eu tenho certeza que eu não vou me dar bem na medicina veterinária É ter que sacrificar os bichinhos É... Complicado, né? É... Tu sabe, Ana Júlia, que um dia minha mãe disse Guilherme, se chegar em casa com mais um cachorro, vai tu e o cachorro embora Não vai... Não vai entrar, né? É... Acontece Ana Júlia, então veterinária é o futuro aí da Ana Júlia É... É... Mas quando a gente sempre muda de opinião, né? É... Professor de dança, daqui a pouco o radialista, cada pouco a gente muda, né? É... É... Ana Júlia, vamos então com a poesia, pra gente terminar então a participação especial aí da Ana Júlia Enquanto isso, vamos ter que... Goulart, tem que colocar pra trabalhar hoje, sobe a trilha Goulart Goulart Vamos voltar então, né? É isso aí, o programa ao vivo. Ana Júlia, aí participando do nosso programa Cultura e Tradição, vamos encerrar com uma poesia, Ana Júlia, é isso? Vamos lá então, é tudo contigo. Dos versos de Juarez Machado de Farias O Forneiro E o Porteirão O Forneiro Pássaro Pedreiro Fez a proposta ao Porteirão Anda em busca de um lugar Que suporte o chucro vento Pra que eu faça o erguimento Do meu ranchito de barro Então pensei no teu mestre Que é Cambará, puro cerno E zomba das intempéries Pois já varou tanto inverno Em troca do território Que para mim arrendarás Eu serei teu companheiro Te devolvendo esta paz Que nem sei se estás lembrado Quando eras tronco grosso Trono de asa em alvoroço O rei do mato fechado Cada aurora E a cada hora Se alguém retinir a espora Tirando a alça da tranca Eu chegarei frente à porta Junto com minha parceira Dizendo aos que te escancaram Que teus olhos não fecharam E não és madeira morta Direi a todos Num gesto Que bendigo a vocação De quem se fez Abertura como a tua, porteirão Que quando o fio do machado Te avistou ensanguentado Não creio que fosse Se enxerguer Tão bela ressurreição Os meus filhos emplumados Quando já emancipados Para os domínios do céu Vão alardear tua imponência Dirão para toda querência Que foi cá do teu chapéu O primeiro voo da vida Abrindo as estradas ao léu O porteirão Que é fronteira Entre o campo e a poeira Entre o adeus e a chegada Respondeu para o forneiro Falaste que sou altivo Porém não acho motivo Para rir do gado que passa Do terneiro que não acha Minha boca escancarada E pecha no trameiro Só lembro do porteirão Que em a poquito me abriu Da estrada Só ganho pó Jamais o Buenas do andante Já fui copa verdejante Hoje estou multilado Nasci do fio do machado E das mãos do alambrador Sou planta que não dá mais flor Sou escravo do alambrado Eu vivo Cravado E só E foste tu Bom forneiro O meu consolo Primeiro quando me ergueram aqui Pensei Não posso florir Do mato Vivo apartado Mas se teu rancho barriado Brotar no topo de mim Terei Ao menos a saudade E a ilusão De não ter fim Que loucura Ana Júlia Ana Júlia Aproveitando o microfone Para o Lucas Goulart Hoje não trabalhar demais Mas Ana Júlia A gente te parabeniza Em primeiro lugar Pelo dia das crianças Aproveita o teu dia Que continue sempre Essa menina encantadora Talentosa Que por onde passa Leva o teu talento Esse teu jeito especial De ser E a nossa Rádio Cultura E o programa Cultura e Tradição Estarão sempre De portas abertas Para ti Quando quiser aparecer Mostrar o teu talento Venha Para a gente mostrar Para o nosso município Que temos grandes talentos Na nossa terra Muito obrigada Guilherme Eu vou vir sim Com certeza Vamos te esperar Só marcar A gente ajeita Aí na agenda A gente marca Com a talentosa Ana Júlia Professora vai continuar Temos outro talento Aí chegando É isso né professora É isso A professora agora Está bem engasgada Mas é isso Professora é isso aí Olha só Está chegando daqui a pouquinho A Amanda Oliveira Da Silva Coutinho Enquanto isso Nós vamos Para um rápido intervalo E aí daqui a pouco Nós já voltamos Com a próxima artista Nós já voltamos Sintonize mil e trinta Kilohertz Cultura A rádio da região sul Nove horas e vinte e sete minutos Afubra É primavera na Afubra É tempo de deixar a casa mais bonita por fora E confortável por dentro Estofado Oregon Arte Cúbica Só dez de cento e trinta e nove e noventa Sem juros Roupeiro diplomata Timoteiro diplomata THB Seis portas Só dez de cento e vinte e nove e noventa Sem juros Procurando móveis para sala Quarto Cozinha Compre na loja Ou no site Lojas da Fubra Ponto com ponto BR Afubra Sempre com você Afubra Poxete Móveis e Eletrodomésticos, novos e usados. Está localizado na Avenida 20 de Setembro, 290. Compra, vende e troca. Aceita cartão de todas as bandeiras, inclusive o cartão emergencial. Caminhonete disponível para fretes com dois profissionais. Entregamos e montamos no conforto de sua casa. Telefone 984-422-234, 999-97-4133. A loja Sensação Fashion, sinta-se bem, está localizada na Galeria Costa. General Câmara 1779, Sala 3, Centro. Trabalhamos com toda a linha feminina, como biquíni, lingerie, roupas e acessórios em geral. Venha conhecer a loja Sensação Fashion. Telefone para contato e WhatsApp, DDD 53-999-00-7342. Você conhece a LIM, projeto e consultoria? Sobre a responsabilidade de Luciane da Silva Mota, engenheira. Com projetos e consultoria de ambientes, projeto de interiores e mobiliário. Tudo para deixar a sua casa mais bonita, aconchegante e agradável. Entra agora mesmo em contato com a engenheira Luciane da Silva Mota. Telefone para contato 53-981-30-7208. Gostou? Vai lá! LIM, projeto e consultoria de Luciane da Silva Mota. Eletro Mais, casa e construção, informa a hora certa. Nove horas e trinta minutos. Atenção para super ofertas da Eletro Mais. Porcelanato acetinado retificado marca Elizabeth a partir de R$ 49,90 ao metro quadrado. Roda pé branco frisado 7 centímetros por apenas R$ 23,90 ao metro. Na Eletro Mais, você também encontra toda a linha de material hidráulico para a sua obra. Tubos e conexões para água quente, água fria e esgoto das marcas Tigre e Amanco, com ótimos preços. E devido ao grande sucesso, comunicamos que seguimos com os pisos laminados flutuantes já instalados em sua casa. Entre em contato e faça o seu orçamento. Telefones para contato 3252-1913 e WhatsApp 984-33-0164. Ou se preferir, venha até a nossa loja e será super bem atendido. Nosso endereço fica na Rua Júlio de Castilhos, 1619 Centro, quase ao lado da Eletromóveis. Alegria, alegria. Ser criança são as coisas mais maravilhosas da vida. Dia das Crianças é na Loja Por Menos. Na Loja Por Menos, muitas sugestões para você comprar o presente da criançada. Moda infantil, com muitas promoções em vestidinhos, blusinhas, camisetas, bermudinhas e muito mais. E o melhor, tudo isso em até 12 vezes sem juros em toda a loja. Mas não perca tempo, a promoção é válida até o dia 11 de outubro. Loja Por Menos, vendendo Por Menos todos os dias. Localizada a Rua Oswaldo Aranha. Telefone 3252-3078. Ale, 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 alegria. O que eu quero é brincadeira todo dia. Cultura. 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 É isso aí. Estamos de volta com o nosso programa Cultura e Tradição. Agora são 9 horas e 32 minutos. Estamos aí ao vivo, sintonizados pela M1030. Estamos ao vivo em formato de live no Facebook da Rádio Cultura de Canguçu. Com diversos talentos, né? Hoje agora recebendo a Amanda. Bom dia, Amanda. Seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bem contigo? A gente estava conversando o tamanho que se tornou a prenda, né? Cresceu, Amanda, durante a pandemia aí? Cresci bastante. É. Amanda, que idade tu tem? Tenho 10 anos. 10 anos. E onde é que tu está estudando agora? Na Escola Geraldo Antônio Telesca. Geraldo Antônio Telesca. Quem é a diretora agora lá? A diretora Silvinha. A diretora Silvia. Silvia? A Silvia. Dos tempos do Firmininha, né? É isso aí. Amanda, esse... A gente estava falando agora sobre o talento aí da música, né? Que é um despertar aí da escola, né, professora? Certamente. Chegou lá na escola e aí chegou encantando. Amanda chegou lá na escola muito tímida, muito devagarzinho, assim, falando baixo. Porque ela é muito, muito na dela, né, Amanda? Mas quando começou a cantar, Guilherme... Bom, tu viu na ronda. Eu vi na ronda. É, eu vi na ronda. É uma potência vocal. Vem aí se desenvolvendo super bem, participando dos eventos. Ela que está sempre no meio gaúcho, né, Amanda? E agora não quer mais parar, né? Agora só quer cantar. É verdade. A Amanda é neta, né, do patrão aí Renato Zanetti, né, da dona Noeli, lá do CTG Tropeiros da Amizade. Sempre envolvida na entidade, né, Amanda? Se criou dentro do CTG. É. E aí, Amanda, e essas aulas de canto aí com a professora, é uma vontade tua? Como é que surgiu aí? É uma vontade minha, porque desde quando eu era pequena eu cantava, mas assim, cantar, assim, no palco, assim, foi desde os seis anos da minha primeira cena. É, e aí foi na Siena a primeira vez? É, e aí quem é que te ajudou lá na escola a primeira vez? Alguém já te acompanhou? Como é que foi esse convite? No início não tinha ninguém, aí depois... Depois foi indo. Com a professora Cris. É. E aí, o cantar aí é uma vontade sempre tua? Eu vou cantar? É assim que surgiu? Uhum. É. É uma paixão minha que eu tenho, porque quando eu ouço minha voz, é muito bom. É. E te cantar, e cantar faz bem, faz bem pra ti? Gosta de cantar? Uhum. Quando a gente tá, às vezes a gente tá feliz, a gente tava dizendo, né, bota uma música, a gente tá triste, bota uma música, vai fazer uma faxina, bota uma música, né Amanda? Lá em casa, às vezes, quando eu vou lavar louça, alguma coisa assim, eu sempre boto uma música. Mas essas crianças tão muito evoluídas, né? A Ana Júlia disse que ela limpa o quarto dela ali, ó. A Ana Júlia ali nos bastidores que limpa o quarto. Tu também já limpa o teu quarto, Amanda? Ou ainda não? Já? É. É. Mas a louça lava. Sim. É. Que bacana, né? Mas tão muito evoluídas essas crianças, né professora? Mas é ótimo, assim, é perfeito. Eu acho isso maravilhoso. Eu me criei assim, né? Nós éramos quatro. Eu, é. Listinha das tarefas no armário. No armário. Então, isso é muito bom. Coisa boa. Amanda, e aí com a professora lá, depois que iniciou na escola, só se desenvolveu o teu talento aí? Uhum. Cada vez mais gosta de participar? Uhum. É. Conta os dias pra participar aí das aulas? Uhum. Então tá bom, então. Conta bastante. Então tá bom. Vamos cantar a primeira música, então? Qual é a primeira música que tu vai cantar? A música Bem Gaúcha. Bem Gaúcha, da Annalise Severo, né? Uhum. É isso aí. Enquanto isso, a gente arruma aqui o microfone, né? É ao vivo. A gente sabe fazer ao vivo, né? Vamos lá, então. Tudo contigo. Interpreto Bem Gaúcha. Eu que laço no rodeio, que trabalho o dia inteiro, eu me sinto bem gaúcha. Eu que ponho o pé na estrada pra trazer o pão pra casa, eu me sinto bem gaúcha. Tempo feio, não me dobra, que tenho fibra de sobra, eu me sinto bem gaúcha. Sou bem gaúcha, sou bem gaúcha, represento a mulherada e me sinto bem gaúcha. Sou bem gaúcha, sou bem gaúcha, boto fé na mulherada e me sinto bem gaúcha. Eu ensino o meu cavalo, também sirvo mate amargo, eu me piocho bem gaúcha. Sempre com a semana cheia, nem preguiça, nem maneia, com essa lida bem gaúcha. Quero a vida com respeito, por quem sou, pelo meu jeito, alma de mulher gaúcha. E nesta estrada comprida, deixo o rastro por garida, nesta gente bem gaúcha. Sou bem gaúcha, sou bem gaúcha. Boto fé na mulherada e me sinto bem gaúcha. É isso aí, Amanda Oliveira da Silva Coutinho cantando e encantando no nosso programa Cultura e Tradição. Enquanto o Goulart vai subindo a trilha aí pra nós, hoje eu tô dando trabalho pro Goulart. A gente vai acomodando aí a nossa artista pra gente conversar mais um pouquinho aí. Olha só, tem uma professora, a gente tava acompanhando aqui ao vivo. Vamos ver se a Amanda conhece essa professora, ó. A professora Lucie, é assim que a gente fala? Lucila. Ela está te escutando lá na casa dela, te ouvindo aí pelo rádio. Tá famosa já, Amanda? É. Olha só, vamos ver os comentários aí no Facebook. A gente tá acompanhando aí. A Vera, Suzana, Lopes aí comentando. A gente tem a Rosana Borges também colocando aí o parabéns. Vai descendo aí pra baixo, tem aí os comentários. A Karina Corrêa também colocando aí os seus parabéns. Vai descendo, vamos vendo. Chegando aí, Maria Helena também tá participando do nosso programa. A gente tem aí as pessoas que estão participando aí do Facebook, né? Agora a Vera não sai ali do... Agora apareceu ali. Noeli, ó, Oliveira da Silva, vovó babando, ela escreveu ali no Facebook. Essa conhece. É, é isso aí. A Graciele, né, Jéssica, Amandinha linda, colocando aí no Facebook. A Maria Helena, que linda voz, Amanda, parabéns. Azuma Silveira aí, parabéns, Amandinha, só orgulho. Renato Zanetti da Silva, aí o patrão do CTG Tropeiros da Amizade. Parabéns, Amanda, que é o vô da Amanda, né? É isso aí. A família em peso te assistindo e te ouvindo. Temos aí também a Maria Romano, parabéns, Amanda. São esses aí os comentários aí do Facebook, vão comentando. Amanda, agora, dia das crianças, né? Semana que vem, dia 12, e a gente sempre pergunta os sonhos, né? Cada um tem um sonho. Qual o teu sonho? Bom, desde... Bom, a mãe é professora, e aí eu pensei em ser professora, mas também eu tenho outro sonho, que é ser ginasta. Então, eu tô meio em dúvida ainda. Tá em dúvida entre ser aí professora e ser ginasta. É. Por que professora? Porque a mãe sempre foi professora, aí ela... Eu vendo ela dar aula, me deu um... Uma coisa boa. É. Uma coisa boa, e aí eu pensei, por que não ser professora também? Claro, né? O professor aí é o que forma todas as profissões, né? É isso aí, ó. Tem muitos professores em peso aí. E por que ginasta? Quando eu vi as Olimpíadas, eu vi uma ginasta, e aí... E aí me... Te encantou? É, me encantou, e aí eu resolvi ser ginasta também. Mas agora eu tô meio em dúvida ainda. Tá em dúvida, mas até lá dá tempo, né, de decidir, né? É isso aí. Agora, na semana que vem, a gente vai ter a ciranda estudantil nativista. Tu vai participar esse ano da Siena? Uhum. Vai? Que modalidade tu vai participar? No canto. No canto. E aí tu vai representar a tua escola. Vou. A Escola Geraldo Antônio Telesca. E vai gravar... Tu já gravou o teu vídeo? Vai gravar lá no cine? Vou gravar lá no cine. Vai gravar lá no cine. Então, é quinta-feira, né? É. É isso aí. Vou lá prestigiar, então. Amanda, a música é uma coisa que te faz bem, né? A gente vê o que tu tava falando aí. É uma coisa boa, né, professora? A gente sempre incentivar essas crianças aí pro futuro, né? É muito bom, sim, Guilherme. E eu me sinto muito feliz quando sento com eles e fico admirando. Eu fico babando também, né? Eu vejo. Eu fico olhando, assim, eles conversando. E aí eles cantam. E ainda por cima me dizem que querem ser professores. Daí acaba com a vida da pro, né? É verdade. Aí o coração já começa a dar uns pulos, assim, né? Uns pulos. É verdade. Fica muito feliz, sim. Através da arte a gente transforma. É a arte e a educação, né, Guilherme? É. Eu vejo dessa forma. Acho que tu também. Com certeza. Como professor. E é isso aí. São joias sendo lapidadas, né? Tem ali os comentários, né? A Elisandra em arte colocando muito linda a Amanda. A Cecília Zanetti aí. Parabéns, Amanda. Elaine Bartz também colocando aí seu parabéns. Olha, a Amanda tá famosa, né? Quanto talento da família Tropeiros aí, ó. Elisângela Bertinetti. Linda, Amanda. Conhece a Elisângela Bertinetti? É isso aí, a nossa ouvinte, ó. Temos aí a Flávia também já esteve aí. Linda, Amanda. Parabéns. Aí a Roberto Oliveira da Silva, que é assessora aí da Amanda, né? Da artista, que tá acompanhando aí. Essa gente anda tudo de assessor, tudo chique. Tudo chique, né? É isso aí. A família tem que acompanhar. Vamos com mais uma música, então? Vamos lá, então? Vamos preparando aí a próxima música. Aí o nosso programa especial de dia das crianças. Qual é a próxima música, Amanda? A mim me basta. A mim me basta. Tudo contigo. Vamos lá. Interpreto. A mim me basta. A mim me basta. A mim me basta. A geografia dos bastos. Contraponteando com os pastos. No garrão deste universo. A mim me basta. A mim me basta. A liberdade do andejo. nos caminhos. Não me permitem um abuso. Não me permitem um abuso. Aqueles de pé no chão. Porque a bomba é cheia. A bota que eu uso. Não me permitem um abuso. Aqueles de pé no chão. Aqueles de pé no chão. Não me permitem um abuso. Não me permitem um abuso. Não me permitem um abuso. Aqueles de pé no chão. Porque a bomba é cheia. A bota que eu uso. Não me permitem um abuso. Não me permitem um abuso. Aqueles de pé no chão. É isso aí, Amanda. Cantando e encantando no nosso programa Cultura e Tradição. Amanda, já queria, antes da gente te agradecer pela tua presença. Te desejar um feliz Dia das Crianças. A gente te agradece por participar do nosso programa Cultura e Tradição. A nossa Rádio Cultura estará sempre de portas abertas para ti. Quando quiser vir mostrar o teu talento. Venha. Te desejamos todo o sucesso do mundo. Tenho certeza que vai ser uma ótima professora. Uma ótima ginasta. Aí, só aparecer que a gente vai mostrar esse talento da nossa terra. Tá bem? Muito obrigada. Tá bem, então. Gostou de participar no rádio? Adorei. Adorou? É isso aí. Já tá famosa. Agora tu sai aí na porta e o pessoal já te cumprimentando aí. Então, tá bom. Daqui a pouco tem a Joana, né? A Joana chegando aí no nosso programa Cultura e Tradição. Hoje a gente não para. Hoje a gente tá impossível. Vamos lá, então, pra um rápido intervalo. E daqui a pouco nós já voltamos com o programa Cultura e Tradição. Nove horas e quarenta e oito minutos. Escritório de Engenharia Francine Madri, com projetos residenciais e comerciais, com toda a aprovação no núcleo de urbanismo, até a liberação do seu alvará e abitse. Regularização de imóveis irregulares, averbação de construção e demolição na sua matrícula, junto ao registro de imóveis desta cidade. Projetos estruturais, projetos complementares e compatibilização, retificações de terrenos e uso campeão, desdobro e unificações de terrenos, laudos técnicos e terceirização de modelagem e renderização. Entre em contato agora mesmo pelo telefone. Código de área cinquenta e três, nove oitenta e quatro, dezesseis, meia três dezesseis. Escritório de Engenharia Francine Madri, localizado na rua Silva Tavares, oitocentos e oitenta e um, em Canguçu. Gostou? Vai lá! Foi convidado para uma festa de casamento, quinze anos ou formatura? Precisa ir a um evento que exige um look formal? E você que vai casar, mas ainda não encontrou aquele vestido lindo que deixará o seu momento ainda mais especial? Na loja Romeu e Julieta, aluguel de trajes finos, você encontra uma completa linha de moda festa com looks formais para os noivos, padrinhos e convidados. Localizada a quarenta metros da Sinaleira, na rua Conselheiro Brusque, trezentos e vinte e quatro, centro, Canguçu. Atende presencialmente com os cuidados necessários, pelo WhatsApp, através do número cinco três, nove oito quatro, oito quatro, dez noventa e quatro. E também pelas redes sociais, Instagram e Facebook, onde você pode antecipadamente conferir alguns modelos e entrar em contato. Estamos nas redes sociais, arroba Romeu e Julieta, trajes finos. Vai lá! A loja Sensação Fashion, sinta-se bem, está localizada na Galeria Costa, General Câmara, mil setecentos e setenta e nove, sala três, centro. Trabalhamos com toda a linha feminina, como biquíni, lingerie, roupas e acessórios em geral. Venha conhecer a loja Sensação Fashion. Telefone para contato e WhatsApp, DDD cinco três, nove 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 zero zero setenta e três quarenta e dois. Estúdio Catarina de Oliveira, especializado em fotografia de famílias, possui um atendimento super especial para ensaios de recém-nascido, fotografia mensal, ensaio infantil e gestantes. Estúdio Catarina de Oliveira, localizado no centro de Canguçu, eternizamos as mais belas imagens e as mais preciosas emoções da sua família, através da fotografia. Acompanhe nosso trabalho através do Instagram e de nossa página no Facebook, Catarina de Oliveira Fotógrafa. Para melhor atender nosso cliente, trabalhamos com horário marcado através de agendamento feito pelo número, código de área cinquenta e três, nove nove um, setenta e um, vinte e quarenta e dois. Você conhece a Gabriane Silveira Mota? Ela auxilia as famílias no qual as crianças apresentam dificuldades de aprendizagem, atrasos no desenvolvimento infantil ou atrasos do neurodesenvolvimento, para que possam constituírem uma melhor qualidade de vida, minimizando as dificuldades de aprendizagem, focando na estimulação precoce, além da orientação e psicoeducação com as famílias. Realiza avaliação de suspeita em transtorno do espectro autismo, fazendo encaminhamentos necessários. Atua como terapeuta, baseada na ciência ABA, com crianças que apresentam atrasos no desenvolvimento, transtornos do espectro autista. Convênios com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Provida, SINCA, Convênio Saúde Maior. Atendimento em Canguçu, na Rua Silveira Martins, seiscentos e quarenta e dois. Em Pelotas, na Félix da Cunha, duzentos e cinquenta e três. Entre em contato pelo telefone nove oito quatro zero quatro oitenta e sete oitenta e oito e fale com a Gabriane Silveira Mota. Ofertas Arrasadoras de Final de Semana no Mercado Feira Elingue. Paleta Suína ao quilo, nove e noventa e nove. Agulha de Rezuquilo, dezoito e noventa e nove. Costela do Peito de Rezuquilo, dezenove e cinquenta e nove. Costela Janela ao quilo, vinte e seis e noventa e nove. Paleta de Rezuquilo, vinte e cinquenta e nove. Costela Suína ao quilo, dezesseis e oitenta e nove. Brama quatro sete três ML, treze e trinta e nove. Pernil Suína ao quilo, treze e oitenta e nove. Leite Langiru ao litro, treze e quarenta e nove. Chuleta Suína ao quilo, catorze e oitenta e nove. Mercado Feira Elingue, na Rua Júlio de Castilhos, mil trezentos e setenta e nove. Centro, WhatsApp, nove oito quatro quinze zero quatro trinta e oito. Não basta ser rádio, tem que ter cultura. É isso aí, estamos de volta com o programa cultura e tradição. Agora são nove horas e cinquenta e quatro minutos, estamos aí ao vivo, sintonizados pela M1030. Também estamos ao vivo em formato de live no Facebook. E agora recebendo aí mais um talento da nossa terra, mini prefeita, né? Joana Furtado da Fontoura. Bom dia, Joana, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Joana, é um grande talento aí da nossa terra, né? E mini prefeita, né? Agora? Sim. Esse ano aí, foi mini prefeita? Sim. Como é que foi participar aí antes? Aí conta pra mim um pouquinho, como é que foi participar aí? Foi muito divertido. É? É. É um sonho que tu tinha? Sim. É. Joana, esse teu talento aí, a gente sabe que tu tem muitos talentos, né? Tanto na dança, quanto no canto. De onde vem esse teu talento aí? Ah, vem do meu irmão. É? É. Por que do teu irmão? Porque ele dançava e cantava e ele me inspirou. É? Uma inspiração pra ti? Sim. E é uma coisa que tu gosta de fazer? Gosta de cantar? Gosta de dançar? Eu amo cantar e também amo dançar. Olha só, grande talento aí, né? Joana, a gente sabe nos bastidores que a tua família sempre te incentiva muito, né? Mas eu queria que tu contasse pros nossos ouvintes de que forma aí a tua família sempre te ajuda, te apoia, te levam pros ensaios. Como é que funciona? Eu quero participar de algum evento e eles estão sempre me apoiando. Estão sempre te apoiando? Sim. É isso aí. Vamos começar então. Então, antes, a gente tá com dois aí artistas, né? Da nossa terra também, o Mike Swell Mota e o outro artista. Me esqueci de perguntar o nome, mas vamos conversar ao vivo aí. Bom dia. Bom dia, Mike. Tudo bem contigo? Bom dia. Prazer estar de novo na rádio aí. Hoje acompanhando essa bela cantora. É? Isso aí. Acompanhando. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Jardel, né? Todo mundo me conhece como Jardelzinho. É um prazer retornar aos estúdios da Rádio Cultura. Já tive oportunidade de estar outras vezes também. É uma oportunidade com a Cleinira. A gente é sempre um prazer, né? Ver essas crianças, né? Que estão surgindo. E tendo gosto pela música gaúcha, né? A gente faz o possível pra incentivar e levar o caminho maravilhoso. Jardel, tu acompanha as crianças? Na verdade, a gente... O Maxwell também já... Às vezes, o Maxwell ainda toca como... Ele é músico, ele vive de música. Eu acompanho as cavalgadas, acho que o mais novo que a Joana. Muito mais novo que ela andava tocando. Já tive, graças a Deus, a oportunidade de atravessar o Rio Grande do Sul inteiro tocando. Que bacana. E sempre que dá, né? Que a gente consegue conciliar os horários que a gente pode estar fazendo música, a gente tá... É isso aí. E aí, tu já participou do programa da... Já, já. Da Cleinira, que era antes, nos sábados, era o Talentos e Canções. Exatamente. Da Cleinira. O Mauro Domingues, né? O Mauro Domingues é um grande amigo do meu pai também. São amigos, então a gente já se criou no meio da música. E eu acho que desses programas aqui de Rio Grande do Sul, acho que, graças a Deus, a gente já participou hoje em todos. Que bacana. E é uma coisa boa, né, Mike, acompanhar esses talentos aí, porque a Joana é um grande talento, né? E a gente vê o futuro dessas crianças aí, né? Com certeza, com certeza. Tá aí a base, né? A gente... Eu comecei mesmo tocando pro irmão dela, então a nossa carreira é parelha aí, a Joana e o João, o João Pedro, o irmão dela. Faz anos já, né? Pô, nem sei quanto tempo, mas mais de cinco anos, né? Bem mais, né? Bem mais. Se eu vir uma foto, é, faz muitos anos. Uns dez anos por aí, quase. Não vamos revelar a idade hoje, né? É verdade. Não, isso aí não se pode fazer. É isso aí. Joana, é... Vamos começar... Eu sei que tu tem uma mensagem aí pro Dia das Crianças, tem a música. Hoje é tu que manda. Por onde tu quer começar? Eu acho que primeiro eu vou cantar. Primeiro vai cantar? Sim. E qual música tu vai cantar hoje? A Mim Me Basta. A Mim Me Basta. Vamos lá, então. Eu vou... Tu prefere cantar de em pé? Sim. Isso. Então vamos tirar o microfone aqui pra Joana cantar. Tudo ao vivo, né? Isso aí. Tudo contigo. Interpretarei. De Aninha Pires, A Mim Me Basta. A Mim Me Basta A Geografia dos Bastos Contraponteando com os pastos do garrão deste universo A Mim Me Basta um violão encordoado Num ponteio debochado Pra um paleteio de versos A Mim Me Basta a liberdade do andejo Nos caminhos que falquejo na minha sina de andar A Mim Me Basta uma fronteira sem permisso Que não tenho compromisso nem obrigação de voltar Mostremos valor, constância Pois não existe distância entre a casa e o galpão Porque a bombacha e a bota que eu uso Não me permite o abuso Aqueles de pé no chão A Mim Me Basta O meu rio grande garroneiro Nesta sina de fronteiro De brasileiras proezas Versando ferro e nas arenas cantadeiras Na catedral das mangueiras Em campeira sutileza A Mim Me Basta que o ser seja humano Eis que muito soberano Vira cara, pátria, chão Que o meu rio grande tenha cheiro de mangueira E a bandeira brasileira Vista as cores da nação Mostremos valor, constância Pois não existe distância Pois não existe distância entre a casa e o galpão Porque a bombacha e a bota que eu uso Não me permite o abuso Aqueles de pé no chão Mostremos valor, constância Pois não existe distância entre a casa e o galpão Porque a bombacha e a bota que eu uso Não me permite o abuso Aqueles de pé no chão Porque a bombacha e a bota que eu uso Não me permite o abuso Aqueles de pé no chão É isso aí, Joana cantando e encantando No nosso programa Cultura e Tradição Os artistas estão de saída? É isso? Estão... Muito evento Muito evento Antes de liberar vocês Agora a gente está voltando aos eventos Estamos nos readaptando Como é que vocês estão vendo essa retomada para vocês Que vivem e também que gostam dessa área musical Vamos passar aqui para o microfone Sempre é bom, né, Jardel? A gente que gosta e está sempre podendo participar Ainda mais a questão que a gente toca para a Joana Que é uma área que sempre eu participei A gente já conversou aquele dia Siena e coisa É muito bom, né, Jardel? A gente poder estar com a criançada E eles poderem se apresentar É verdade Porque é que nem agora Vai ter baixo ou de bola Mas ao vivo é bem melhor, né, Joana? Do que gravado Então... É verdade A gente sempre acompanhou Eu sempre tive presente O Jardel também aí Acho que já participante de Siena É... Sabe que é um evento que Com essa pandemia se perdeu É uma coisa muito importante Que a gente tem que incentivar Foi o Siena Eu participei também desde criança Participou da Siena? Desde criancinha Minha primeira vez que eu participei na Siena Eu tinha sete anos Olha só E participou... Já cantei, declamei, dancei chula E tocava violão Cruzava e cabeceava A gente é uma família inteira Todo mundo é músico, né? E o meu vô era muito tradicionalista O meu vô sempre me incentivou Acho que todo mundo Por isso que eu sou músico desde criança E ando nas cavalgadas desde pequeno Porque o meu vô era muito assim Então ele sempre me incentivou Então eu acredito que a pandemia Foi uma... Acho que uma sacudida Às vezes que a humanidade Precisa levar O ser humano nasceu Para estar em comunidade Para estar junto uns com os outros, né? Para estar todo mundo junto, né? Exatamente E essa clássica dos músicos Acho que foi uma das... Dos artistas, enfim Foi uma das que mais sofreram, né? Com certeza Porque depende dos eventos E independente... Com certeza O lado financeiro conta também Mas todo artista Ele precisa do calor das pessoas Do público Da interação Da energia do palco Então eu acredito Que foi uma coisa Que essa pandemia, né? Apesar de infelizmente Ter levado várias vidas Veio para mostrar para a gente Que o ser humano Foi feito para estar unido, né? Junto, né? Se Deus quiser Estamos passando essa fase E vamos voltar ao normal O quanto antes possível, né? É isso aí As pessoas, né? Se vacinarem Para a gente voltar O quanto antes ao normal É... Dizer para vocês Vou continuar conversando Com a Joana, né? Nosso talento Mas dizer para vocês Que a rádio e cultura, né? Está sempre de portas abertas Eu particularmente Não te conhecia Mas já deixo o convite, né? Para te vir aí No programa Cultura e tradição Vamos agendar Uma entrevista aí Vai ser um prazer Vai ser um prazer Show de bola Mike e Jardel Jardel Muito obrigado aí Pela presença de vocês, viu? Obrigado, Guilherme Obrigado, cultura e tradição Rádio e cultura E Joana Segue o baile Segue o baile Muito obrigado, Guilherme Que eu agradeço pelo convite Vamos lá Obrigada por me acompanhar É isso aí Joana Vamos continuar Então conversando aqui Quer subir a trilha Para mim um pouquinho Goulart É isso aí, né? Estamos ao vivo Com o programa Cultura e tradição Especial aí Do dia das crianças Vamos ver os comentários Lá no Facebook Para a gente acompanhar aí É... Vamos subindo aí Um pouquinho Pode ir subindo É... Vamos subindo aí Vamos subindo Vamos ver os comentários Aí do pessoal É... O pessoal está participando Aí, ó É... Acho que aí, né? Jurema Souza Parabéns Grandes talentos A Patrícia Serpa É... Parabéns aí Colocando os seus comentários É... A gente tem a Vera Suzana Lopes Também participando A Noeli Oliveira da Silva Coração explodindo De alegria É... Graciele Jeschi Bom demais Ouvir essas vozes lindas Ver como elas estão Amadurecendo Crescendo Sem perder aí A sua essência A Flávia Colocando Parabéns Guilherme Pelo teu programa Obrigado pelo carinho De sempre Noeli Oliveira da Silva A patroa do CTG Está participando, ó Parabéns Professora Cristiane Pelo teu incentivo Temos aí É... A Vera Que ideia boa Guilherme Valorizando o talento infantil Parabéns Aramis Aí, ó As tropeirinhas Dando um show As tropeirinhas Estão crescendo, né? É... Liliane Bandeira Parabéns Joana É... A Vera Zanetti Amo essas pequenas A Patrícia E parabéns Guilherme Pelo programa Reconhecimento aí Dos talentos infantis Que temos em Canguçu Deixa o seu comentário Que a gente vai lendo Joana Vamos conversar mais um pouco, né? Que eu sei que tu gosta de conversar Joana É... A gente sabe Esse ano aí A gente está Vivendo, né? Na pandemia A pandemia ainda não terminou Mas a gente sempre pergunta, né? Para as crianças É... Se preferem estudar em casa Ou no colégio O que tu prefere aí? No colégio No colégio? Por que no colégio? Ai... Porque lá dá para se concentrar melhor Dá para se concentrar melhor? E estar pertinho dos colegas E da professora É muito bom Que bacana E onde é que tu está estudando, Joana? Eu estudo na escola Victor Marques Porto É... E quem é a tua professora lá? É a professora Dolores Professora Dolores Deve estar te ouvindo Nesse momento em casa, né? As professoras estavam ouvindo aí É... E que idade agora tu tem, Joana? Eu tenho 11 anos 11 anos E a música Sempre fez parte aí da tua vida, né? Tu disse que o teu irmão te inspirava E é uma coisa que tu pretende Continuar aí com a música? Sim É... Por que tu quer continuar com a música? Ai... Porque eu amo cantar Gosta de cantar? Sim Te faz bem? Sim E como é que funcionam os teus ensaios? Eu quando participava da Siena Eu cantava me olhando no espelho Né? O espelho não quebrava Mas... Mas tava lá firme e forte Como é que tu faz pra te ensaiar? Eu ensaio na frente do espelho também Na frente do espelho também, né? Sim É um truque bom, né? A gente vai cantando Vai se olhando De vez em quando a gente Canta debaixo do chuveiro O chuveiro queima, né? Mas é tudo normal Acontece, né? Sim Contigo, teu chuveiro nunca queimou? Não Não? Pois é O meu tava cantando e explodiu Em cima Mas certo Não se agradou do meu tom, né? Joana É... A gente sempre pergunta dos sonhos, né? A gente sabe que todo mundo tem um sonho Um, dois, três sonhos Né? E eu queria te perguntar Qual o teu sonho aí É... Da Joana? Qual o sonho da Joana? Eu tenho vários Vários sonhos Diz aí pra nós aí Eu tenho sonho De ser professora Ou veterinária Olha só Ai... Por que professora? Porque eu me inspiro na minha mãe É? A tua mãe é uma inspiração pra ti? Sim A mãe tá acompanhando, né? A Tatiane Furtado aí É professora lá da escola Guido Tim Fensk, né? Grande incentivadora Da nossa cultura, né? Do tradicionalismo É... O pai e o meu irmão É... A família toda, né? Participa da entidade, né? É... Então... Os dois são a inspiração pra ti? Sim É... E por que ser professora? Além da inspiração Tu gosta dessa área? Sim Eu amo ajudar a minha mãe Gosta de ajudar tua mãe E aí a mãe sempre envolvida Nas tarefas de casa Do colégio E tu sempre presente Sim É... Coisa boa E por que veterinária? Ai... Porque eu gosto muito dos animaizinhos É... Gosta dos animais Leva pra casa alguns? Que nem eu fazia quando era criança? É... Tenho dois Um coelho e uma cadelinha Ah, tu tem um coelho Sim E o coelho tem nome? Tem É o Ben O Ben? É Olha, todo trabalhado no inglês, né? E a cadelinha tem nome? Sim A Penélope A Penélope Então tá É... Eu tenho... Eu sei que tu tem uma mensagem pra nós E uma música É isso? Tem mais uma música? A capela? Que música que tem pra nós? Cabelos e algodão É... Tu quer cantar de pé? A música sentada? Pode ser sentada É... Então vamos lá então Mostra pra nós teu talento Sentar e ver o mar quebrar Poder te abraçar E antes de deitar Imaginar como vai ser Quando eu te encontrar Velhinha no sofá Cabelos de algodão E mil histórias pra contar Olha só, hein? É um grande talento Quem sabe Canta ao vivo e a capela, né? É isso aí Joana É... Eu vi que tu trouxe uma mensagem pra nós Né? Que tu vai ler pra nós Né? Ser criança é tudo de bom, né? Sim É... Gosta dessa... Desse lado aí É... A gente sente saudade, né? Às vezes a gente diz Ah, que vontade Voltar nos tempos, né? Quando a gente era criança É... Gosta de brincar, Joana? Amo Gosta? É isso aí Aproveita essa fase, né? Porque depois que a gente vira adulto Né, Goulart? Aí é só os boletos chegando, né? Vamos então Ler pra nós aí Essa mensagem, né? Os nossos ouvintes Estão aí te ouvindo, né? E tem muitas crianças em casa Neste momento E então a Joana agora vai Ler essa mensagem aí pra vocês Tudo contigo Ser criança é tudo de bom E sabem por quê? Porque ser criança É ter o dia mais feliz da vida Todos os dias Por isso, queridas crianças Do nosso município E de todos os lugares deste mundo Não deixe que ofusquem vocês A criança que vê a vida Com os olhos dos sonhos Onde brilha a esperança E a felicidade Que se encanta com cada descoberta Pois o mundo está cheio de coisas Para descobrir Que é verdadeira Em seus gestos e ações Que não teme ser ridícula Ou fazer feio Apenas age com naturalidade Que viaja na imaginação Com companheiros irreais E tão reais Que consegue conversar consigo mesma Falar de seus sonhos E seus medos Que vibra de alegria Por cada vitória alcançada Mesmo que pareça pequena Diante de tudo o que tem por conquistar Que deseja ser grande E ser tanta coisa Que às vezes parece tão distante de si Mas não se importa Pois o ser começa em desejar ser Que ao sentir-se carente Aconchega-se no colo de alguém Sem receio de não poder retribuir Que se sente protegida Por ser amada E ama sem medo De não ser correspondida Que age com Que não age com preconceito Diante do diferente Pois ser diferente Não é ser mais nem menos Apenas diferente Que age com naturalidade Diante da morte Pois a vida não é mais uma parte do caminho Que sorri e chora Quando tem vontade Pois as emoções São para ser vividas E compartilhadas Que é criança Independente do lugar onde vive E por anda Pois ser criança É mágico E esta fase Ficará para sempre Guardada Nas lembranças da nossa vida Construindo o adulto da manhã E sabem de uma coisa? Ser criança É ter o dia mais feliz da vida Todos os dias Feliz dia das crianças Um beijinho carinhoso da Joana Que bacana, né? São essas crianças aí Que serão os nossos adultos de amanhã E desde já, Joana A gente gostaria de te parabenizar Pela criança que tu és Tenho certeza Que o teu futuro vai ser muito bonito Te desejamos todo sucesso Do mundo A nossa Rádio Cultura Estará sempre aí De portas abertas pra ti Programa Cultura e Tradição Quanto tu quiser aí Mostrar o teu talento, né? Que são vários, né? É uma criança talentosa, né? Venha Apareça no programa Apareça na Rádio Cultura, né? Quem sabe vai ser Uma radialista no futuro Hein? O que que tu acha? De repente É, vai ter que fazer um programa O programa Encontro com Joana Bernardes O que que tu acha? É? Vamos ter que agenciar aí Essa apresentadora Joana Quando quiser Apareça no nosso programa, viu? Muito obrigado Eu que agradeço Gostou de participar no rádio? Amei É Agora quando tu for aí Na rua, no mercado Aí as pessoas vão ouvir A tua voz Vão dizer, ó Essa é a Joana É isso aí Olha só Nós vamos pra um rápido intervalo E daqui a pouco Tá chegando aí A Sofia Barrocas, né? Que é um grande talento aí Da nossa terra também Outra criança aí Que faz sucesso Vamos lá E já voltamos Sintonize Mil e trinta Kilohertz Sintonize Mil e trinta Kilohertz Cultura A rádio Da região sul 10 horas e 15 minutos Pochete móveis e eletrodomésticos Novos e usados Está localizado na avenida 20 de setembro 290 Compra, vende e troca Aceita cartão de todas as bandeiras Inclusive o cartão emergencial Caminhonete disponível para fretes Com dois profissionais Entregamos e montamos No conforto de sua casa Telefone 984-42-2234 999-97-4133 Vem aí Os 62 anos da Rádio Cultura Feliz aniversário 10 de outubro Domingo A partir das 14 horas Até as 18 horas Será um dia repleto De atrações Na nossa programação Participações especiais E sorteios de brindes Personalizados Contamos com o prestígio Da sua audiência Rádio Cultura 62 anos de amizade Credibilidade E ética no ar Parabéns Parabéns Saúde E felicidade Que tu colhas Sempre e todo dia Paz e alegria Na lavoura da amizade Quero, quero Quer construir Reformar ou renovar Sua casa Com as melhores Ofertas da cidade Então aproveite Porque a Lojas Quero Quero Está pronta Para receber você Na Lojas Quero Quero Tem tudo em materiais De construção Eletroimóveis Com condições Que só a rede De casa E construção Com mais lojas No Brasil Traz pra você Estamos na rua Conselheiro Brusque 375 Esperamos você Com todos os cuidados Se você preferir Pode chamar a gente Direto pelo WhatsApp DDD 53 99190363 Lojas Quero Quero Fazer parte da sua vida É tudo pra gente A Loja Sensação Fashion Sinta-se Bem Está localizada Na Galeria Costa General Câmara 1779 Sala 3 Centro Trabalhamos com toda A linha feminina Como biquíni Lingerie Roupas e acessórios Em geral Venha conhecer A Loja Sensação Fashion Telefone para contato E WhatsApp DDD 53 999007342 Está precisando De um carro novo Ou usado? Fagundes Veículos Está localizado Em Canguçu Com dois endereços Para melhor atendê-los Na rua Júlio de Castilhos 1699 E Osvaldo Aranha 224 Referência em qualidade Com mais de dez anos No mercado de trabalho Fagundes Veículos Tem carros novos e usados Realiza compra Vendas e consignação Venha conhecer Nossas condições exclusivas Estamos nas redes sociais Arroba Fagundes Veículos Ou pelo WhatsApp 984-19-7450 Ou 984-54-2197 Gostou? Vai lá Fagundes Veículos Você conhece a LIM? Projeto e consultoria Sobre a responsabilidade De Luciane da Silva Mota Engenheira Com projetos e consultoria De ambientes Projeto de interiores Imobiliário Tudo para deixar A sua casa mais bonita Aconchegante E agradável Entra agora mesmo Em contato Com a engenheira Luciane da Silva Mota Telefone para contato 53981-307208 Gostou? Vai lá LIM Projeto e consultoria De Luciane da Silva Mota Calane Vargas Coelho Nutricionista Realiza avaliações físicas Como peso e medidas Auxiliando em orientações gerais Para contribuir no teu dia a dia Como preparação dos alimentos Organização semanal Planos alimentares individualizados E organização familiar Conta ainda com um aplicativo disponibilizado Com receitas e interatividade Com seus clientes Nutricionista Calane Vargas Coelho Com consultório localizado Na rua Silva Tavares 1466 Sala 301 Atendimento também na Provida Descontos especiais para associados E ouvintes da Rádio Cultura Que escutarem a propaganda No Cultura e Tradição Na primeira consulta Ganharão um brinde especial Telefone para contato 98455 1457 Instagram Arroba Nutricauane Vargas Cultura Cultura É isso aí 10 horas e 21 minutos Nós estamos de volta Com o nosso programa Cultura e Tradição Especial de Dia das Crianças E nesta manhã Estou recebendo aqui no estúdio Uma prenda muito bonita Bom dia Sofia Tudo bem? Tudo Estou muito bem E você? Eu estou bem Sofia tem que idade? Eu tenho 7 anos 7 anos Olha só Sofia Sofia é modelo Dança Declama Diversos talentos aí Né? Sim Como é que é ser uma menina aí Uma prenda tão talentosa? Eu gosto muito de ser prenda talentosa Porque é muito bom E muito bom Mesmo porque a gente pode declamar Cantar E muitas outras coisas E ainda pode participar Do Siena Que ontem eu também participei Ontem eu gravei Ah Tu gravou ontem Pra participar da Ciranda Estudantil Nativista É E o que que tu fez lá? Eu Declamei Declamou Que é a poesia que tu vai declamar hoje pra nós? Sim Isso A Sofia também é modelo, né? É Modelo Profissional Profissional, Goulart Não é qualquer coisa É a modelo profissional Já faz desfile em Pelotas, né? Desfila em Porto Alegre Canguçu já desfilou? Já desfilou em Canguçu? Já Já E como é que é ser modelo? É muito legal Porque a gente pode fazer qualquer coisa A gente pode desfilar A gente pode cantar E a gente pode fazer bastante coisa bonita A gente pode ser educada A gente pode desfilar A gente pode desfilar qualquer dia E a gente pode treinar em casa A desfilação Pra ficar boa no dia do desfile Ah, e aí tu treina em casa Pra fazer o desfile E também tem curso um dia Mas já acabou o meu curso profissional E aí lá no curso vocês desfilam? É, mas já acabou o curso Aí eu já sei tudo Ah, agora tu já sabe tudo É Já pode até Até ver se alguém tá andando na rua Leva um jeito pra modelo Tu diz, ó Essa aí pode ser modelo, né? Aham É, é verdade E aí tu dança Tu tá dançando esse ano? Sim É, onde é que tu dança? Eu danço no mamãe Sentinela das Coxilhas Lá no Sentinela das Coxilhas Com a professora Karine Sim E o professor Maurício Sim É E gosta dos professores? Amo Amo? Coisa boa, né? A Karine já participou do nosso programa É, vamos ter que voltar, né? Ah, eu fiquei sabendo Que tu vai declamar uma poesia pra nós Sim É isso? Sim Ah, prefere declamar a poesia de em pé Vamos lá Estou aqui, meus senhores Trago o Rio Grande na estampa Pequena flor desta pampa Num verso bem recitado Num pezinho bem marcado Representando a cultura Sou nascente de ternura Deste meu berço sagrado Bonequinha de galpão A faixa que conquistei Vou honrar, tenho certeza Representarei com orgulho O meu CTG E o meu pago É a nossa bela tradição Sou a pequenita prenda Vestindo chita e renda Eu sou tradicionalista Cada dia uma conquista Me encanta cada vez mais Acompanhar os meus pais Exempunhando essa bandeira Obrigada É isso aí É um grande talento, né? Sofia Barrocas Sofia, senta aqui Só pra mim te fazer mais uma pergunta Hoje é a nossa convidada, né? Bem rapidinho pra nós A gente tá com o programa finalzinho Qual é o teu sonho? O meu sonho é de ser médica Médica? Porque eu gosto muito de ajudar as pessoas Gosta de ajudar as pessoas? Sim É Que bacana, né? E a gente tá precisando de bons médicos, né? Sim É verdade Eu ganhei aqui, ó Vou deixar registrado no ar A Sofia já chegou Me trazendo um bombom, ó Obrigada pelo convite, ó Sofia Barrocas E esse nome é de artista, né? Sim Sofia Barrocas É um nome de artista, né? É isso aí Sofia Gostou de participar no rádio? Amei Adorou Já tinha entrado em alguma rádio? Não Não, é a primeira vez? Aham Então eu vou deixar registrado aqui um convite Pra te voltar outra hora aqui no programa Cultura e Tradição, tá bem? Tá bem Vai voltar? Vou Quem sabe não vai ser uma radialista, né? É, pode ser O pai já fiquei sabendo que era radialista Então tá bem, Sofia Muito obrigado, viu? Uhum Eu vou ficar aqui do meu lado Pra gente encerrar, ó A gente tá encerrando o nosso programa especial de Dia das Crianças Queria agradecer a todos os nossos ouvintes, né? Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência E até semana que vem Agora a Sofia Vamos encerrar, Sofia Agora tu diz assim, ó Tá chegando aí Vamos falar junto comigo, ó Tá chegando Tá chegando aí O Dia das Crianças É muito legal E ser criança é muito legal Porque a gente pode brincar muito E fazer um monte de coisa É isso aí, então Obrigado E até semana que vem Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau